Música Sejam todos muito bem-vindos a um podcast especial no canal Spook Houses Casas Assombradas. Hoje troco a vocês um dos materiais mais delicados e ao mesmo tempo mais fascinantes, já apresentados dentro dessa plataforma e que com certeza irá mudar a vida e a forma de ver a Bíblia, seus manuscritos, suas passagens e até mesmo conhecer quem realmente foi o famoso Deus do Velho e do Novo Testamento. Tenho certeza que da mesma maneira que me encantei por todo esse material, vocês irão se encantar. E como eu sempre digo, bons estudos a todos nós. Em sua sequência, a partir desse ponto, o Enmaelich realmente tenta responder a uma das perguntas mais frequentes feitas sobre o Yahweh bíblico nas salas de aula de hoje. Se não havia nada além de Deus ter criado tudo, onde estava Deus antes disso? De onde ele veio? Qual sua origem? A diferença do épico Babilônio da criação é que ele não inicia com a palavra nada. Começa com um caos existente a partir do qual tudo foi criado. Um caos cujas extensões das águas eram Apsu, masculino, ou seja, água doce, e Tiamá, feminino, água salgada. E foi a da união dessas águas que se diz que os deuses nasceram e a esfera da criação, a subjugação do caos, teve início. Tal conceito é similar ao de um artigo tratado da Alexandria, datado do século III, intitulado sobre a origem do mundo. Descoberto em 1945, no povoado tribo egípcio de Nag Hammad, ao norte de Luxor, esse tratado também discorre sobre a natureza original do caos. Nesse relato, o primeiro pai, que seria Yalba Bwot, foi trazido das profundezas pelo Espírito Santo, chamado Sofia, que significa sabedoria. Dizia-se que o Espírito Santo de Sofia, assim como narrado no Gênesis, pairava sobre as águas. Apesar de o poema babilônico Enumaeli ter sido escrito mais de 10 mil anos antes do Gênesis, ele mesmo foi baseado em registros anteriores, e o mais antigo épico sumeriano da criação, descoberto até hoje, data de mais de mil anos antes de Enumaeli. Ele representa, mais uma vez, o mar primevo, chamado de Namu, como sendo fenomenalmente eterno e não criado antes do surgimento de qualquer deus. A premissa é que essa extensão de águas engendrou os céus e a terra, e de sua união nasceu o ar, a qual deu origem ao sol e à lua. Em seguida, a terra, a água, uniram-se ao ar e ao sol, dando origem à vida, que seria peixes, plantas, animais. A terra, a água, o ar e o sol geravam seus próprios deuses para personificar uma forma de vida superior, e os deuses criaram o homem. Esse pode ser um conceito mitológico, mas suas explicações, escritas há cerca de 4.500 anos atrás, sugerem uma sequência mais ordenada do que a história retratada no Gênesis. A Bíblia, em essência, existe como escritura judaica. O Novo Testamento é uma compilação separada que foi anexada ao Velho Testamento no fim do século IV d.C. para formar as Bíblias cristas. Portanto, causa estranheza que certas vertentes fundamentalistas do cristianismo moderno interpretem o relato da criação do Gênesis de modo mais literal do que os judeus. Esse fato é mais evidente nos Estados Unidos do que na Inglaterra ou em qualquer outro lugar. Apesar de o texto da Torá ser considerado literalmente verdadeiro para os judeus ortodoxos, ele não é aceito de modo inconteste pelas principais correntes do judaísmo, dentre os quais temas como a criação são com frequência debatidos a fim de que as ambiguidades das escrituras sejam compreendidas. Os fundamentalistas cristãos insistem, no entanto, que a história do Gênesis é rigorosamente a palavra de Deus, que a Terra e o Universo foram criados em apenas seis dias e que Adão e os dinossauros coexistiram. Quando as primeiras tábuas sumérias foram descobertas no fim do século XIX, historiadores e linguistas ficaram completamente perplexos. Antes, a desconhecida escrita cuneiforme, a qual não era nem semítica nem indo-europeia e não tinha nenhuma relação com línguas árabes, hebraicas, cananeia, fenícia, síria, síria, persa, indiana, egípcia ou com qualquer outro idioma vindo dos continentes europeus, africanos ou asiáticos. Os símbolos foram, por fim, decifrados e hoje a língua suméria é compreendida, mas os estudiosos ainda estão confusos, não só quanto a sua origem, mas também ao súbito e extraordinário aparecimento do povo sumério. Citando o assiriologo professor Samuel Nuá Kramer, que acabou morrendo em 1990, a língua suméria é a única e não tem relação com nenhuma língua viva ou morta. Em termos históricos, os sumérios, ao contrário dos halafãs e habitantes anteriores do sul da Mesopotâmia, surgiram aparentemente de lugar nenhum, pouco após 4 mil anos antes de Cristo. Mas é indubitável que, quando surgiram sumérios, já eram um povo muito avançado, com um nível cultural muito superior ao registrado ou observado em qualquer lugar de onde eles, logicamente, poderiam ter vindo. O antropólogo Sir Charles Leonard Woolley, de 1880-1960, seu falecimento, escreveu que não se sabe de onde eles vieram. E o historiador iraquiano George Hooks, que morreu em 1968, afirmou que a grande riqueza dos textos e relíquias descobertas recentemente na Suméria, longe de oferecer uma solução, tornaram essa pergunta ainda mais difícil de responder. As atuais coleções do Museu Britânico, do Museu Ash Moulian, do Museu de Louvre, do Museu de Berlim, dos museus das Universidades de Eil e da Pensilvânia e de outros, possuem um número muito maior de registros documentais dos sumérios do que os obtidos a partir de arquivos preservados de qualquer outra cultura da antiguidade. Há dezenas de milhares de tábuas de barro e selos cilíndricos, que incluem desde registros administrativos e de tributação, até ensaios e relatos sobre a história da sociedade suméria. As tábuas são feitas de barro, no formato de uma almofada achatada, nas quais os escribas escreviam com caniços cortados obliquamente, enquanto o barro ainda estava mole, após o que as deixavam endurecer sob o sol da Mesopotâmia. Os selos cilíndricos, no entanto, são feitos de pedra e, como sugere o próprio nome, tinham a forma de um cilindro. A principal diferença em sua manufatura é que, ao contrário das tábuas, elas eram gravadas em negativo, ou seja, inscritos ao contrário, assim como um bloco de impressão ou um selo real. Contendo textos ou figuras descritivas, estes selos cilíndricos, feitos de pedra, eram usados para gravar imagens positivas em tábuas de barro, as quais eram, então, cozidas. Eles facilitavam o processo de reprodução em grande número e, por isso, eram usados com frequência na criação de relevos decorativos de construções ou em desenhos combinados em peças de cerâmica. No nível administrativo, os sumérios eram altamente instruídos e qualificados. Introduziram as primeiras escolas conhecidas ambientes profissionais muito semelhantes às nossas faculdades de administração de empresas, onde funcionários e secretárias eram treinados. Em pouco tempo, o escopo das escolas se ampliou e eles se tornaram centros de estudos avançados para médicos, agrônomos, historiadores, astrônomos, matemáticos, advogados e contadores. Um grande estudioso da época posterior foi o rei Assurbanipal da Síria, que escreveu em uma tábua de barro do século mais ou menos 7 a.C. No que diz respeito à história suméria, estamos analisando textos cujas raízes não são muito antigas que a dos primeiros registros egípcios descobertos até hoje. Todos os textos sumérios, qualquer que seja o assunto, possuem um tema predominantemente, a importância dos iluminados Ananage sobre todos os eventos. Os mais antigos de todos os deuses que, se tem registro, cuja grande assembleia se localizava em Nipur. Essa era a corte do Altíssimo, a assembleia dos poderosos da qual fazia parte, e a vé, como citado, no Salmo 82 do Antigo Testamento. O primeiro presidente da grande assembleia foi An, ou Anu, o mais antigo senhor do céu, que se diz ter surgido das águas primevas, Apsu e Tiamat. Em escritos menos esotéricos, Apsu e Tiamat aparecem, mas como personagens reais, pais de An. Cada um dos nove principais conselheiros da assembleia representavam uma esfera de poder e, posteriormente, os governadores dessas esferas ficaram, conhecidos em grego como Enéada, ou um grupo de nove deidades. Na subsequente tradição nórdica, essas esferas eram chamadas de nove mundos, os quais, assim como a antiga Suméria, eram representados por um anel de ouro de poder. Nesse contexto, disse que Odin, o mais importante deus nórdico era o governante dos nove mundos dos anéis e possuía o nono anel, chamado de O Anel, para governar todos os outros oito anéis. Essa tradição foi uma herança direta da grande assembleia dos Ananages e seus anéis da justiça divina perpétua. Nas gravações dos selos cilíndricos, os iluminados, Ananages são com frequência, vistos segurando seus anéis junto a uma peça conhecida como régua ou medida de comprimento, com a qual a justiça divina do anel era medida. Esses senhores que seguravam a régua eram chamados de governantes, denominação da qual deriva o termo governamental. Não é insignificante, portanto, que quando perguntado nos anos de 1960 sobre a ambientação da Terra-média, de sua famosa trilogia O Senhor dos Anéis, J. R. R. Tolkien, que foi o professor de linguística da Universidade de Oxford, respondeu que situara o romance da época de 4 mil anos antes de Cristo. Os primeiros textos citam que as consortes de An eram suas irmãs, Ki, que seria a mãe terra, Antu, que seria a senhora do céu, e cada uma delas concede um filho dele. O filho de Ki era Enlil, o senhor da terra e do ar, e o filho de Antu, em Ki, senhor da terra e das águas. A irmã esposa de Enlil era Ninlil, que, entre outras expressões de apreço popular, era chamada de senhora da vida. Ninlil também era casada com Enk, que seria o pai de Marduk, que se tornou o deus dos babilônios, como apresentado em Enu Eli. Ninlil tornou-se mais conhecida pelos sumeriologos como Nilkarsag, que significa a senhora de Karsag, uma distinção especial que discutiremos mais para frente, juntamente com a extraordinária natureza de Karsag. Enlil, que chegou a chefe da grande assembleia, quando An, seu pai, morreu, presidia a congregação dos poderosos dos Ananages, com a terra submetida a seu governo, e os mares, o de seu irmão Enki. Os deuses juntaram as mãos, criaram diferentes partes e as dividiram, e foram, então, para o céu. A terra ficou submetida a Enlil, e os mares, cercados por laços, foram dados a Enki. Como chefe supremo dos Elohim, Enlil foi denominado El Elyon, que seria o Altíssimo, e recebeu o título de Ilú, que significava Senhor Iluminado, e foi identificado como uma grande montanha, Kurgal. Por consequente, sua principal denominação era Ilú Kurgal, ou o Senhor Iluminado da Montanha. Ilú Kurgal e El Shaddai, como citados na Bíblia e já vistos anteriormente, eram variantes linguísticas da mesma distinção titular. Vindos da Antiga Suméria, sul da Mesopotâmia, e posteriormente da Assíria, que seria norte da Mesopotâmia, respectivamente, as denominações dos Ananages definiam o Senhor Iluminado da Montanha. Essa posição de prestígio ficou a cargo de Enlil, ou El Elyon, e de sua principal consorte, na cabeceira dos dois rios, localizada na plenície de Bequá, ao norte de Damasco, no templo de Cananeu, de Baalbek. Nos textos bíblicos autênticos, anteriores a adulterações tradutórias, esses são, de fato, os nomes pelos quais o Deus hebreu e israelita, que viria a ser conhecido como Yavé, é apresentado na Torá, e continua a ser chamado assim ao longo da Bíblia. A figura pessoal de Deus pode, portanto, ser identificada historicamente como Enlil, que presidia a grande assembleia dos senhores Ananages. Enlil, ou conhecido como Ilucurgal, era o senhor de Ur, retratado na Bíblia como aquele que instruiu Abraão a sair da Mesopotâmia e ir para Canaã. Ao se reencontrar em Canaã, o escriba do Gênesis, consultando registros de uma região distinta, escreveu o evento usando o vernáculo local, equivalente à denominação. Enlil, ou El Shaddai, disse a Abraão, Eu sou o senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia, confirmando sua identidade ao estabelecer sua aliança com Abraão e seus descendentes para que esses reinassem perpetuamente em Enlil. O Deus bíblico declarou Abraão, Eu sou El Shaddai, o senhor iluminado da montanha, como está em Gênesis 48. Ao dirigir-se a Jacó, neto de Abraão em Betel, a casa de El, Enlil, no caso chamado de El Elyon, apresentou-se dizendo, Eu sou o senhor, o deus de Abraão, teu pai, o deus de Isaac. Na cidade de Ramor, Enlil, encontrou-se novamente com Jacó e declarou, Eu sou o El Shaddai, sede, fecundo, e multiplicai-vos. Ao aconselhar Jacó, que então respondia pelo nome de Israel, ou Israel, antes de levar seus filhos para o Egito, Enlil reconfirmou sua identidade, Eu sou o El, o deus de teu pai, Isaac. Ao chegar ao Egito, Jacó, Israel, explicou a seu filho José, que se encontrara com Deus. El Shaddai, apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e abençoou-me. Vinda de um arbusto, em chamas no Sinai, Moisés ouviu a voz de Enlil, que afirmava, Eu sou o deus de teus pais, o deus de Abraão, o deus de Isaac, e o deus de Jacó. Moisés pediu a esse deus, que se identificasse, ao que ele respondeu, Yavé, eu sou aquele que é, o deus de vossos pais, o deus de Abraão, o deus de Isaac, o deus de Jacó. Curioso, quanto a denominação Yavé, Moisés pediu mais informações, a Enlil, denominado Yavé, explicou como devido. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó, como El Shaddai. Nos contextos desses pronunciamentos, Eu sou o deus de, ou seja, teu pai, Abraão e tudo mais, o verbo hebraico ser, é usado como forma, ele é, tornando-se, eu sou, paralelamente o termo Yavé, com suas diferentes grafias e pronúncias, está estranhamente associado a este verbo, e também nas tradições relacionadas a eu sou, o que claramente não é. Na realidade, o termo Yavé tem um significado bem mais específico, e uma derivação precisamente definida, como nos veremos nos próximos capítulos. Mas há, despeito de todas as situações, retrospectivas dos escribas relativas ao termo Yavé, a primeira aparição conhecida da palavra documentada da história, descoberta em 1905, é totalmente relacionada à Era de Moisés e ao êxodo israelita do Egito, muito após a época de Abraão. Portanto, apesar de Yavé ter se tornado uma denominação popular de Deus, a partir da Era de Moisés, esse termo não havia sido usado anteriormente, em nenhum momento, pelos hebreus da Era de Abraão, ao longo do período de Gênesis, até o século mais ou menos 14 a.C. Os termos usados para descrever o deus altíssimo eram Ilukurgal, mesopotâmico, o senhor iluminado da montanha, El Shaddai, que seria assírio hebraico, o senhor iluminado da montanha, e El Elion, cananeu, o senhor iluminado da montanha. Tábuas com registros da época recentemente descobertas em sítios arqueológicos das regiões em questão confirmam que todas essas diferentes denominações aplicavam-se ao mesmo ser e eram usadas de acordo com os padrões linguísticos das diferentes regiões vizinhas. Apesar de associado biblicamente com os hebreus abrahâmicos por questões relacionadas às escrituras, não havia nenhuma prerrogativa hebraica para o vínculo com o senhor da montanha. Nenhuma identificação histórica de que fossem o povo escolhido. De acordo com o Gênesis, El Ilur levara Abraão de Ur para Canaã, acontecimento ao qual nada mudara quanto ao compromisso de fidelidade de Abraão. Ele simplesmente levou sua cultura tradicional de uma terra para outra, onde a mesma cultura já estava florescendo. O Deus Altíssimo dos hebreus naquela época era, portanto, o mesmo Deus Altíssimo dos mesopotâmios e dos cananeus. Por conseguinte, podemos agora responder a pergunta do início do livro. Supondo que os livros da Bíblia nunca tivessem sido escritos, teremos hoje o conhecimento desse Deus, em particular, por meio de qualquer outra fonte basilar? A resposta imediata a essa questão é de que, com certeza, teremos tido conhecimento dele quando as tábuas gravadas fossem descobertas e traduzidas a partir do final do século XIX. No entanto, sem a Bíblia, não teríamos nenhum meio com o qual estabelecer uma associação e o caráter revelado não teria sido nenhuma importância religiosa continuada. Sem a Bíblia, não teríamos nenhum ou pouco conhecimento sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Portanto, a pergunta se esse era ou não o Deus dele nunca teria sido feita. Desse modo, a resposta ponderada a essa pergunta é não. Caso os livros bíblicos não tivessem sido escritos, a relevância cultural desse Deus estaria vinculada historicamente a uma época e um passado. Sem a Bíblia, não teremos nenhum conhecimento de como ele foi escolhido como figura da perpétua veneração para além dos tempos dos escritos originais. Dado, todavia, que temos a Bíblia com base de referência e já que hoje há tantas tábuas descobertas do período do Gênesis com as quais fazer comparações, a identidade pessoal de Deus torna-se de todo evidente. Quando consideradas em conjunto a Bíblia e as tábuas sustentam mutuamente e nem as escrituras nem os registros antigos dão margem a qualquer dúvida quanto a esta questão. Seja denominado em Okurgal El-Ilyon El-Shaddai, o Deus do Gênesis era em Lil, que presidia a grande assembleia dos Ananages, a bíblica congregação dos poderosos, como registrado pela primeira vez nos arquivos sumérios da Mesopotâmia, muito antes da época de Abraão. Bom, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, espero que tenham gostado desse incrível capítulo assim como eu me encantei em fazê-lo a vocês. Lembrem-se, não deixem de nos apoiar dentro da plataforma, seja se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, de se tornarem membros ou apoiadores pelo método Paypal, nos ajudando a continuarmos aqui firmes e fortes dentro do YouTube. E como eu sempre digo, a todos, em todos os vídeos, bons sustos a todos nós. E aí E aí E aí E aí Obrigado.